Música Bem vindos ao canal, bem vindos a mais um vídeo e continuando aqui com praticamente a série Jornadas, não que eu não esteja fazendo jornada neste vídeo, mas sim estarei mostrando uma das recompensas das jornadas que ao meu ver é muito útil, a recompensa é muito boa, geralmente eu faço vídeo mostrando a jornada certinho, a recompensa, mas nem sempre eu testo a recompensa durante a jornada, portanto estarei mostrando agora um desses itens que você vai fazer nas jornadas, que é muito interessante, qual jornada em si que estaremos falando dessa vez? As jornadas que eu estou falando será do mestre dos lacaios, o que essa jornada nos ensina? ensina o orb de lótus púrpura, que na verdade não é feito a lótus púrpura, que essa é a recompensa, você vai fazer na bancada de alquimia, então vamos testar esse orb, que vai aparecer aqui ó, orb de lótus púrpura para fazer ele precisaremos de orb de água e flor de lótus negra, orb de água você precisa ter um álcool com o alquimista, na verdade sem alquimista mesmo faz, fazer aqui a partir de cor e frasco de água, vou fazer o básico de aqui e a lótus negra, onde encontramos a lótus negra? A lótus negra você vai precisar de uma foice e vamos até o local onde você vai encontrar essa flor, essa lótus, enfim, o local você vai encontrar ela fica lá, aqui perto do dentro da rainha feiticeira, fica exatamente no N6, bem nessa parte escura que é o N6, então aqui dentro você vai encontrar a lótus negra aqui é o local onde tem alguns gorilas, tem uma espécie de miasma aqui que vai te dar mácula, máquina de envenenamento, o ideal é você utilizar uma máscara de gás, aí vai ficar de boa, você pega sua foice e vem aqui e farma essa lótus aqui ó, flor de lótus negra, então essa lótus aqui será utilizada para estar fazendo o nosso orb, enfim, pegar um pouco aqui, tem uma perdida na boca, enfim vamos farmar um pouco né, não precisa de tanto assim, mas vamos farmar aqui, você vai encontrar vários pés das lótus aqui, então dá para farmar bastante esse recurso, eu acho que vamos precisar de uma quantidade razoável, mas nem tanto assim, e vamos botar esse gorila aqui para não encher o saco, e aí podemos retornar no caso para nossa base para fazermos o nosso orb, para que exatamente vai servir esse orb? Porque um orb, mas para que serve? Esse orb vai ser utilizado para desmaiar Lacaius, essa coisa bem interessante, que é... é lógico, tem as porretes, os apetrechos e tudo mais, para estar ajudando, mas no caso de Hecatomb, geralmente, é... seus lacais vão apanhar um pouco, sim, os lacais bastante, então, esse orb vai ser muito útil na questão de estar derrubando os lacais, enfim, vamos fazer 20 aqui, e aí vamos estar testando esse orb para ver quantos dele vai para derrubar os lacais de cada, nas funções mais complicadas que tem aqui no Conexions. Lembrando que na Age of War, que é a próxima era, vai modificar bastante as coisas, mas na Age of Sorcery, que é a atual era, ainda o lacai mais complicado de derrubar sempre será o Rastador do Tesouro, são os que tem mais torpor, são os mais difíceis de derrubar, então vamos ver quantos orbs desse será necessário para estar derrubando um Rastador do Tesouro, que eu acho que é uma coisa bem interessante, vou até fazer mais um pouco de orb, deixa eu ver se tem um frasco de vidro aqui, deve ter um local, até fazer aqui ó, aí podemos gastar testando, deixa eu ver um mais, tem mais aqui, acho que não tem mais né, não tem mais mesmo, vamos fazer aqui uma quantidade grande, porque vamos precisar de vários, para estar fazendo, no caso, esse teste, vou pegar aqui umas 10 frascos e ver se será o suficiente para estar derrubando aí alguns lacais, enfim, vou dar um cortezinho aqui, porque demora um tantinho bom para fazer mesmo com o Alquimista aqui, eu vou pegar um T4 que eu tenho lá, acho que vai ser mais rápido, e aí poderíamos, no caso, estar testando, enfim, deixa eu fazer mais um pouco aqui, já retornamos, pois bem, está pronto aqui, tenho 26 orbs prontos, vamos para aqui, agora deixa eu fazer mais um pouquinho, mais 40, vamos testar então esses orbs na prática como funciona, primeiramente vamos testar para as facções mais fracas, que seriam os exilados, aqui perto tem alguns, então vamos colocar até aqui na ponta aqui ó, que vai encontrar um exilado aqui na ponta, aqui, vamos ver quantos orbs é necessário para estar derrubando um exilado, lembrando que é uma coisa que muitos falam, mas que esse orbe perdeu a graça, derrubar o Lacayo, que esse orbe vai ficar muito fácil, eu penso comigo o seguinte, se sai uma atualização que não vai impactar na sua jogabilidade, que você pode estar fazendo as coisas do jeito que você fazia antes, e saiu uma mecânica nova e você não curte, eu acho que você pode ignorar ela, mas se você não gosta de querer implementar isso a todo mundo, eu acho meio que, meio ruim né, enfim, aqui está o nosso Lacayo, enfim, vamos testar o orbe, uma coisa para usar esse orbe, geralmente é um boicatomb, você taca no chão, ele vai sair uma fumaça, você fica correndo em volta, aí você vai, no caso, manter o Lacayo dentro do círculo, enquanto isso ele vai, é, é recebendo aqui o torpor, então, pode ser visto, está caindo, está dando, o torpor dela, o importante é sempre manter o Lacayo dentro do círculo, porque sair fora, acaba o efeito, então tem que ser manter dentro do círculo aqui, está caindo, está caindo, é, e dura até um bom tempo, então, um orbe, vamos ver quanto, quase metade, é, com um orbe, praticamente, ela caiu, perdeu metade, o torpor, aqui, o segundo, é, vamos ver quantos orbes será necessário para derrubar um exilado, que é esse aqui, tem que ser ligeiro para não receber os ataques, e sempre possível manter ela dentro do círculo, no tempo do gás, que aí vai, no caso, desmaiando, o ato, o dois orbes, foi suficiente para chegar na metade, ó, então, acredito, acho que com os três orbes, será com o caso suficiente para derrubar um exilado, geralmente, são os que caem mais facilmente, então a gente faz esse aqui, é, tem que ser um pouco ligeiro, é, lógico, isso pode, as, 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 o caso, melhorar isso aqui também dando porretada, mas, vamos para testes, então, vamos somente derrubar um orbe, acredito que com mais esse aqui, será o suficiente para derrubar ela, se eu conseguir manter ela dentro do círculo aqui, Acho que vai ser mais tranquilo Pra eu estar, no caso, derrubando Enfim, tá quase caindo Tem que ser o seu ligeiro pra não receber A cacetada Opa, passou perto essa Enfim, vamos ver Se com três vai cair, acho que não Vai faltar só um pouquinho Ela não saiu do círculo, mas acho que vai faltar só um pouquinho Pra estar derrubando ela Com três orbs Realmente Um quatro Vai ser suficiente, é lógico que uma apontadinha aqui Seria suficiente pra cair Mas, vai sair um pouquinho Do gás, então Acabou não caindo, e caiu Então, quatro orbs É o suficiente pra derrubar Um T4 Exilado, quatro orbs Vamos ver, no caso, agora, a facção Que é um pouquinho mais forte Que seria É... O pessoal mais pega seria Os cimérios, os nordamitas E os rastros dos tesouros Então, primeiramente Estaremos indo lá pra Talai de Lian Que é um nordamita que o pessoal gosta muito de utilizar Mais um por aqui Então vamos testar com outro Lian Pra ver quantos Será necessário pra derrubar o Lian Aqui mesmo Vamos limpar essa área aqui E depois Vamos estar utilizando o orb Pra derrubarmos o Lian Que o Lian já é um pouquinho mais brabo Então, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado A vantagem desse orb No caso, se você vai ser atacado por Ekatombe É que você vai poder derrubar vários Ao mesmo tempo Ou seja É um efeito É... Em área Ele vai poder derrubar vários lacais Aqui Está o Lian Vamos ver o primeiro Vamos ter o Lian aqui dentro Posso saber se o Lian já vai bem mais devagar Torpor dele Ele já tem mais torpor Fim E com certeza o Berserk vai ser o mais complicado dele Porque o Berserk ele é brabo E a espada de duas mãos que ele utiliza No caso, o dano é bem maior dela Então, se você for acertado A chance da Merda é maior Mas, enfim Vamos manter o Lian aqui dentro Só vai ficar meia branca a área em volta Onde É... Fio, guys Fio primeiro Se acabou É, vai... Acho que Um 5 ou 6 pra derrubar o Lian É bem mais do que os outros Fim Está, ó Fez uns 25% no máximo Acho que nem isso Uns 20% talvez Do Torpor Esse aqui é o segundo Vamos ver É um pouco demorado Um pouco É... Tem que ter paciência Mas Acho que vale a pena Que você não vai evitar De ficar gastando Sua armadura Seu porrete e tudo mais Com esse Orbe Você pode auxiliar também Se você está com o Orbe E lasca Pode estar no Lacai também Você pode fazer um combo dos dois Que vai É... Até bastante Fim Mais um Terceiro É no segundo Na metade Provavelmente Vai passar 5 também Pra derrubar o Lian Assim como o Tharmon foi É... O Lian também Vai 5 Fim Sempre correndo Fuxindo Ai... Acertou E a Lian é bem mais brava Acertou já Dá nitidão também O ataque dele Fim Aqui Deixar um lugar mais aberto Porque ele está Fechado Essa área aqui Não está muito boa Esquivar Terceiro Terceiro É o terceiro mesmo Então... O Lian também É bem brabinho Então cuidado com ele Vai para 4 também Deu uma linha Então praticamente Tarman de linha É a mesma coisa 3 para os exilados É... Exilados Mão negra vai ir 3 E o Tarman Lian Acredito que o É... Porque o deserto Vai 4 Worms para derrubar Então é uma quantidade É interessante Mas também Não é difícil não É um esquema De ficar correndo em volta Ele fica meio perdidão Você pode derrubar ele Só ver se vai Cair como esse aqui Ou se vai precisar De um quinto Para estar derrubando O Lian Isso aí não Acho que vai precisar De mais um Se a gente 4 Não vai ser suficiente Vai precisar de um pouquinho É... Do quinto Para derrubar o Lian E caiu no último segundo Enfim Linha no chão Vamos levar para a base também E aí vamos É... Testar no Berserker Que com certeza De todos Vai ser um dos maiores desafios Porque o Berserker é brabo Ele é bem mais brabo Que o Rastreador de Tesouros Na questão do dano Que esse Lacanio dá Só que Geralmente Ele tem menos Torpor que Um Rastreador Enfim Vamos pegar mais Um com os Orbs aqui Então vamos Colocar aqui na mão E vamos lá Para o Berserker Então vamos lá Para o Mundo dos Mortos Onde encontramos O Berserker O Mundo dos Mortos Opa O Mundo dos Mortos Está... Neste local aqui Você chega no Mundo dos Mortos Você vem para essa estradinha Aqui, ó Você vai encontrar O Berserker Aqui na frente Vamos ver Quantos O Orbs Será necessário Para o Berserker O Berserker Ele é bem brabo Lembrando Então tem que tomar cuidado Com ele Que as espadadas Doem pra caramba Então Está o Berserker É o Spaw fixo Você encontra sempre Vamos tocar aqui Sai do trabalho aqui É Berserker? É O Berserker Está meio lagadão A gente vai perder Um pouco Do Orbs Aqui Enfim Começou Os trabalhos É Essa é a preferência Não muito legal Como tipo Caiu Esse cara Aqui de cima Vai matar De boa Com certeza Vai gastar um pouco mais Do Orbs Porque agora Acabou o efeito Então Está caquinho Ele praticamente Nesse primeiro Orbs Não deu nada Quase Bem pouquinho Bem pouquinho Torpor nele Então vamos considerar Que Não consertou A mente Aquele Orbs Enfim Segundo Fica sempre Esperto Que o Berserker É brabo Se acertar as espadadas Vai dar um dano Bem considerável Se estiver meio fraco Pode até te matar Com uma única espadada O Berserker é sempre Importante Ficar esperto E o alcance Da espada dele É muito grande Porque a espada Doas mãos Mas Até a porta Está indo bem Geralmente Não vai aproveitar Tanto também Porque como ele Alcança Ele é maior Então você tem que Manter Ele um pouco mais Afastado Aí ele não vai ficar Totalmente dentro Do círculo Como os demais Ficam Mas mesmo assim Se dá pra Fazer isso de boa Dá uma alugurada nele É lógico Que ele pode Pode dar ruim Mas você consegue fazer Corrindo a volta dele E lograr O Berserker Fim Terceiro Orb Faz a metade Aí vai três Orbs Pra chegar na metade Por dentro O Berserker é bem mais brabo Quarto Me acertou Me acertou E dá nitidão Também aqui Coisa ruim Esse de cima pra baixo É o perigoso Tem que manter sempre Quatro Orbs Já foi Vamos ver mais aqui dentro. De repente está o Torpor dentro. Está quase na metade. Acho que vai uns 6 horas para derrubar um Berserker. Esse espalho do mundo aqui é o mais perigoso. 5. Acho que nem 6, vai ser uns 7. Mais ou menos para derrubar o Berserker. É lógico que está saindo vários de fora do círculo. Porque eu falei, ele é uma característica que não pode manter muito tóxico para dar ruim. O ataque de degrade. E a visão fica um pouco comprometida dentro da fumaça. E das questões também. Já foi 5 Orbs. E ainda está de boa. Vamos ver. 6 não será suficiente para derrubar não. 6. 6. 6. 6. 6. 5% de derrubar. Porque teve aqui a primeira que perdemos parte do Orbe. Então acredito que com 6 Orbs. Será necessário para derrubar o Berserker. Você tem que manter dentro do círculo. Se sair mais do círculo. Então vai precisar um pouco mais. Vai ser conseguir manter dentro do círculo o mais tempo possível. Você vai conseguir derrubar ele com 6. Com 6 Orbs. De notas. Púrpura. E caiu. Então com 6. Foi o suficiente para derrubar o nosso Berserker. Enfim. Levar para a base. O Berserker é sempre interessante. E aí. Vamos para o derradeiro Lacaio. Dessa brincadeira. Tem comida aqui. Deixa eu aqui mesmo. Então o último Lacaio dessa brincadeira. Será o rastro de tesouros. Com certeza é o mais difícil de você derrubar. Vamos. Esse local que tem vários rastros de tesouros aqui. Você vai encontrar na cidade sem nome. Você vai encontrar eles. Lá na DG do Bar do Kona. Aqui tem um. Você viu isso? Tem que ser um guerreiro. Este aqui. Basta aqui. Taca Orbs também. Que eu não. Não curto muito ele. Vou tentar aqui. Lá. No caso que ele é melhor. Ele não taca Orbs. Esse taca Orbs. Eu não curto muito. Então vamos ver. Primeiro Orbs. Mantei ele aqui. Os ataques estão aí um pouco difícil de manter dentro do círculo. Mas dá para fazer também. Vamos ver. Um Orbs. Praticamente não tem nem cóscas nele. Vamos ver. Acho que vai bem mais de 6 para derrubar esse aqui. Mas aparentemente também. Está sendo bem eficiente. Se eu não me engano. Acho que vai 8 ou 10 para derrubar. Um rastrador de tesouro como esse aqui. Como eu falei. É o mais embaçado deles. Vai bem mais que os demais. Mais um aqui. Mais um pouco de torpor. Vamos ver. Já está aí. Acho que uns 20% apurado agora. Já foi 2 Orbs para chegar nesse aí. Pois que já os demais estarem quase no meio. Já esse aqui está. É bem mais difícil. Uma coisa é você corre em círculo. Corre em círculo. Você logra. Ele com mais facilidade. Então. Você vai para lá. E volta de costa para cá. E você consegue lograr ele. Manter ele dentro do círculo. Do outro lado. Então. A questão de vibrar mesmo o Lakaia. 3. Já está aí. Acho que uns 30% mais ou menos. Então. Que vai. É no mínimo uns 9 Orbs para Delbar ele. Rastra do tesouro sempre embaçado. É uma pena. Que na próxima era. Vamos nerfar demais ele. Não vai ser tão bom com ele agora. Mas com certeza também. De certa forma. Muitos vão se achar um alívio. Porque. Delbar e rastra do tesouro é sempre um pesadelo. Então agora vai ser o Lakaia. Que vai ser mais fácil Delbar. É lógico. O Bershack também não é muito mais fácil. Mas. Quem gostava. 5. 4. 4. 4 né. É 5 mesmo. É 4 mesmo. Não sei. Está na metade. 4. Praticamente chegou na metade. Então acho que uns 8 ou 9. Será o suficiente. É para derrubar o rastra do tesouro. Lembra que isso tem que manter sempre. Desde o círculo. Por isso que está sendo mais fácil também. Saiu somente agora. Vai. Acertou. 5. Saiu fora do círculo. 5. E ele está ainda de boa. Enquanto o outro foi 6. O Berserker foi 6. Com 5. Ainda está tranquilinho. Então. Ele é bem mais difícil que o Berserker. E no porrete. É fácil o Barber. Porque você consegue fazer combos nele. E ele é um Lakaia. Que apesar de tudo. Não dá muito dano. Diferente do Berserker. Que ele assim. Com a arma original que ele vem. Ele não dá tanto dano. Mas mesmo assim. É sempre um desafio. Estar derrubando um. A ser o tesouro. 6. Bora lá. 6. Vai uns 8. Fácil. Fácil. Para derrubar os caras aqui. Então. Acredito que vai mais ou menos. Uns 9. 8. Acho que não vai ser o suficiente. Porque pode ele sair um pouco. Do local. É lógico. Se fosse aquele Lakaia. Que taca o Orbe também. Que ele o outro. Estava lá na frente. Pega chatinho. Aqui. A gente tem uma roupa branca. Aquela gente é mais complicada. Porque ele taca a Orbe também. Vai ser difícil fazer isso aqui. Então aqui. Na minha mão é indicada. 7. Acho que o 7 derruba. Facilmente. Se você acertar os combos. Acho que uns 8. Será o suficiente. Dizem que eu não sei se é 7 ou 8. É. Caiu. Mas. Mais ou menos. É. Para ter uma. Uma métrica. Mais ou menos. De 7 a 8. Se você conseguir manter. Dentro do circo. Como eu fiz aqui. Você vai conseguir derrubar. Um rastreador de tesouros. Com. Digamos. 8 Orbs. De lotos púrpura. Então. É um item excelente. O Eca-Tomb. Vai ser muito útil. Que vai derrubar vários. Lá cais ao mesmo tempo. Enfim. Vamos para a base. E aí vamos encerrar. Nosso videozinho. Porque. Foi bem interessante. Um teste. Bem. Bastante longo. Com certeza. Esse vídeo ficou muito longo. Mas. Era algo necessário. Para estarmos fazendo esse teste. Para vermos. Como se comporta. O Orbs. De lotos púrpura. Enfim. Qual é isso? Chegando no final. Mais um vídeo. Para ter gostado mais esse. É isso aí. Até a próxima. E valeu. Tchau.